Menina, eu não sei você, aí do outro lado, mas eu sou uma pessoa que adora receber a família, só que não, né? Se eu viu sem vergonha, meu sobrinho lá de Belo Jardim, doido pra vir aqui em casa comer, aí disse que queria vir conhecer minha sobrinha. Ah, ele tá pensando, ele não vai ver nem a cor delas, que eu não sou lesado, eu não sou otário. E outra, vou preparar uma comidinha especial pra ele nunca mais lembrar onde é que eu moro, você vai ver. Vixe Maria, tá? É, tá? Ah, eu chego lá, mas eu já tenho ido embora. Eu vou já, ah, meu Deus. Caneta azul, Jurema! Vixe Maria! É, Jurema, vem aqui, Jurema, deixa lá. Aperta um negócio, caneta azul. Vixe, quando tá estressado, vem falar da vida alheia. Mas eu, hoje você não vai falar não, porque eu tenho um horário pra América. Pra América, Jurema, de novo, aqui talvez essa semana você vai pra América. O que é, Jurema? Minha filha, o que eu sinto? Se eu sinto uma dor de um, eu vou, que eu pago o plano de saúde. Precisa jogar na cara dos outros, que paga o plano de saúde. Eu vou fazer, eu vou fazer um cheque. Você fez isso? Na jogada cara. A mostrada. Caneta azul, azul caneta, caneta azul. Tá marcado, camioletra. Eita, rapaz, a música da mulher, essa pegou mesmo. Eita, vou ligar pra Timarinha dos Punhos, rapaz, lá de Mossoró. Nossa senhora, tanto tempo pra conhecer minhas primas, rapaz. Clodoado, clodoado, olha os bichos arrumados. Ei, Jurema, peraí. Deixa eu ver isso aí. Cadê, eu já atendi. Seu bio? Peraí, Jurema, peraí. Tem bio? Peraí, Jurema, meu sobrinho, Jurema. Peraí, meu sobrinho, meu sobrinho. Peraí, meu sobrinho, meu sobrinho. Eita, rapaz, essa não tá bom. Tô pensando melhor aí, rapaz, com isso é meu filho, meu sobrinho. É o que? Você vem aqui pra casa? Pode vir, meu filho, pode vir, viu? Ah, isso é um prazer receber você aqui. É boa demais, homem. Agora não vai eu sozinho, homem. Não! Hein? Vai eu com o padre Laranjinha, mano, com esse gatão. Não, meu filho. Olha o ramal, não. Você tentou fazer uma brincadinha aí, rapaz. Mocerão. Prodoado e Prodoval não tá em casa, não, viu? Hum! Eu já sei suas famas aí pelo Pernambuco. Não, tá bom. Você vem, vem! Oxe, rapaz. Após logo, logo, chega aí, rapaz. Vou com o próximo passagem. Tá. Tchau. A coisa tá bom, tia. Até outra hora aí, viu? Tchau. Que lindo, rapaz. Ué, o bicho é só arrumado demais, rapaz. Eita, Jurema. O que foi? Você viu o meu sobrinho lá no Belo Jardim, em Pernambuco, tá vindo, Jurema? Sim. Entia? Eu vou comer por aí, que é com o enceclodólogo. Não, viu? Deixa o não, o bicho é tarago. Moleque, quer saber de uma coisa? Eu não vou escutar fofoca, chupa, não. Eu não vou pra médico. E eu vou pra casa preparar comida pros meus familiares. Claro mesmo. Ah, nojenta. A pessoa chega na casa dessa outra, é isso aí. Ai, tem bora, carniça. Ai, graças a Deus. Vai dar tempo eu ir pra academia hoje. Doutora Rayane, paciente. Pode entrar. Também nem queria ir pra academia. Bom dia, doutora Rayane. Oi, bom dia, doutora Jurema. A senhora aqui de novo, já é a quinta vez essa semana que a senhora vem. A senhora tem o que hoje? Plano de saúde. Quantas vezes precisar que eu venho. Quantas vezes precisar, eu também lhe consulto e recebo. Então, vamos ao que interessa. O que você tá sentindo hoje? Doutora Rayane, eu tô muito mal mesmo. O que foi? A senhora acredita que eu dormi até acordar. Foi mesmo? A senhora queria o que? Mulher, porque toda noite quando eu tô dormindo, me dá vontade de fazer xixi e ir no banheiro. E essa noite eu não acordei. Mas qual o problema? Quando eu me acordei, a cama tava toda molhada. Ah, dona Jurema, então acho que eu já sei. A senhora tá com algum problema na urina. A senhora não vai beber muita água. Não, mulher. Eu bebo o mesmo tempo sempre. Jurema, pois, sinceramente, eu não sei não. Você anda com preguiça de se levantar pra fazer xixi? Eu já ouvi falar que aqui é bem perigoso, viu? Ah, demais. Depois bora ver se não vai achar a casa de Maria dos Punhos. Deixa eu perguntar esse senhor aqui, rapaz. Opa, senhor Zé. É bonzinho, rapaz. Você tá procurando a casa de Maria dos Punhos. O senhor sabe informar? Você é seu marido dela. Ih, é? É, é, é. Foi prazer, viu? Prazer, lá dentro. É lá do Pernambuco, viu? É gatão. É gatão. Policial. É, porra. Arrochar. Vamos lá. Doutora, agora que eu tô me lembrando. Essa noite, antes de eu dormir, comi duas melancinhas bem grandonas. Sim, foi. Tava bem doce. A senhora gosta de melancinha? Adoro. Ah, pois tem gente que não gosta e eu disse, não, vai que doutora Rayana não gosta. Depois quando você vier se consultar, traga melancinha. Dá certo. Faz um remédio pra mim, pra mim, que eu tenho que acordar pra mijar, que eu não vou aguentar. Todo dia botar o colchão lá de fora pra secar. Ele pesa. Tem um remédio aqui, que é batata. Não, doutora, batata é café da água. Não, Jurema. Tô dizendo, o efeito do remédio que eu vou passar pra você é batata. Você vai ficar boazinha. Sim, o nome do efeito é batata. Pronto, doutora Jurema. Tá aqui a receita. Vou só assinar aqui. Só encontrar minhas canetas. Azul pra assinar essa receita. Caneta azul. Azul, caneta. Achei, Maria. Até essa doutora, o ódio que eu tô com essa caneta. Oh, minha letra. Ah, achei. Caneta do meu ódio. Tô uma coisa. Até essa doutora canta essa música. Minha vida. Oxi. Oxi, vai quebrar minha caneta. Minha caneta. Minha caneta azul. Ei, Jurema, tá ficando doida? Eu tô um ódio dessa caneta. Oxi. Caneta azul. Caneta azul. Caneta azul. Caneta azul. Aí eu, olha, eu tô um ódio. Acredito não, essa louca. Quebrou minha caneta azul. Azul caneta. Caneta azul. Tá marcado com... Eita, rapaz. Nem a minhoxinha ligar pra ela não, pra ver se ela tá em casa. Tá em casa. Tá em casa. Tá em casa. Eu falei que Maria quer comigo três horas da manhã, fazendo almoço. Maria! Ô Maria! Entra, diabo! Por que você não abre a porta? Entra, diabo! Agora, pro... Quer ser madame, hein? Entra, diabo! Fernandes, eu lembro. Você me chamou pra quê? Foi sobrinho lá de Belo Jardim, rapaz. Chega já, já. Aí eu queria fazer um café da manhã pra eles. Assim, bem diferente. Entendeu? Sim. E essa ruma de cuscuz pra quem? Para os meus sobrinhos. Aí você vai dar cuscuz? Não, minha filha. Eu vou fazer só meio pacote. Essa ruma aqui é pra eles verem que aqui em casa não tem miséria não. É? É só fazer. Me ajuda aqui, Jurema, pra fazer? Vai, ó. Ó, meio pacote. E eu sei que a gente bota bem pouquinho sal, né? É. Ó, né? Bem pouquinho. Tá bom, Maria. Bem pouquinho sal. Menina! Aí primeiro a gente mexe, né? É. Molha ali, Jurema, essa massa pra mim, vá. Por favor. Vamos na noxa. Vai molhar a massa, Jurema. Pera, Jurema. Ah, bem. Isso. Deixa eu botar mais um salzinho, que eu acho que eles gostam salgado, sabe? É só perder. Ei, Jurema, esses são pernambucanos, gostam de sal, Jurema. Jurema, vai pegar eles, que eu acho que eles se perderam. Já era pra ter chegado. Você vai? Já vou. Vai, tampo. Ô, Chine, cadê as... Ô, do seu amor, Chino, senão eu não vou. Ô, Jurema, por favor, vá. Vocês sabem que eu gosto de tampo de você. Agora você fez que nem amiga. Faça um favor pra sua tampo, satanás dos quentos internos. É... CÃO! Então é ela aqui, rapaz. Opa, Sra. Maria, tudo bom, rapaz? Tudo bom. É aqui a casa de Maria do Spring, é? É, e vocês são o que delas? Nós somos o sobrinho dela, rapaz, lá de perto do jardim. Aí vocês... Como foi que vocês acertaram a casa dela? Você até perguntou ao marido dela, rapaz. Seu Astof estava ali? Ele não trouxe até aqui. Cadê ele? Cadê ele? Não, faz três anos que a Astof morreu. Ave Maria. Nobi o homem. Três anos. Três anos. Tem. Não consigo ativar pra cá. Isso é coisa que eu tenho muito pra ser gatão. Ó o marido, vamos logo entrar. Vamos que eu já tô ficando... Vamos lá que se embora. 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 E eu correndo com medo. Vamos lá. Eita! Estamos chegando. Juliano, você achou eles? Nós estamos. Eita, rapaz. Quanto tempo, rapaz. Vem ser dia. Bota no chão. Deus te botou em cabeça. Bota no chão, menino. Deve passar por uns dias aqui embaixo, senhor. Vem ser dia. Oh, pra Deus te abençoe. E a senhora tá bairruda? É, deve que nós não se tem. Vem ser dia. Oxe, é carnaval. É tudo fantasiado. Meu filho, eu tô preparando aqui um cucuzinho pra nós comer, viu? Você gosta de cucuz? Gosto muito. Gosto muito. Agora não sabe o tanto de sal, não. Por favor, cada um bota um pouquinho de salzinho. Pera aí, quando eu disser, vocês provam tudo de uma vez, certo? Porque é na mãozinha. Na colher. Na colherzinha. Na colher mesmo? Calma, tem? Calma. É que lá onde nós mora não tem colher, não. Pega com a mão. Pega com a mão. Eita, foi. Esse dia parece que é burro. Vai ter. É pra ver se tá bom de sal. Pera aí. É a primeira vez que eles vêm na sua casa. Ei, se meta não, Jurem. Eu me meto. Ei, desculpa aí. É que a Jurem é mentira mesmo. É se tá. Baixa o suvato. Tenha calma. Ó, se tiver ruim de sal, avisa que eu boto mais, viu? Tá certo. Por favor. Vai, uma, duas, meia e já. Tudo em uma vez. Eu me aguentar a dor aqui. Tá bom não, né? Não. É o que? Bota essa aí. Tá com caganeira? Tá cagado. Tá cagado. Tá cagado. Tá cagado esse senhor. Tá o que? Tá o que? Entalado. Não, Jurem é salgado, ele disse. Ai, que nóis. Tá muito salgado? Tá com nóis. Ei, meu senhor, diga o povo que tá assistindo nóis. Diga o povo, vocês vêm de onde? Não, vêm pra jardim, vêm pra burro, rapaz. A gente vêm de tão longe longe. É? Não. Sabe quem recebeu nóis? Ahn. Um assoba ação. Não. Quem? Foi, fala aí. O marido dela, o marido dela. Só assofo. É meu marido. Vocês viram assofo? Assofo, ele só aparece pras pessoas amadas. Assofo morreu, né? Que que disse a você que assofo morreu? Aqui, que danado por tu e aí? O que foi o prima aí que disse? Tu já tá doido, né? É porque ela tem inveja de mim, ó. Eita, tem. Mas o Renan... Como a Tô vivo aqui, mas você nunca vi a Tô. Ah, minha filha, aí é você que não tem... Deixa eu conversar com o Pouto, né? Aí vocês vêm de onde? Vem do jardim. Mas esse negócio aí tá salgado demais. Não, calma. Eu tô ficando empozinado, ó. Eita, peitão. Peitão. Me diga uma coisa, vocês têm canal no YouTube, hein? Opa! Tem canal no YouTube? Tem, rapaz, eu tenho um canalzinho. Aí vocês já tem quantos inscritos no YouTube? Poxa, nós já tem, rapaz. É 460 mil. É o quê? É o quê? 460 mil. Fala bastante. Eita, me leva pra casa de vocês. Vai, pronto. Faça isso mesmo. Cada um vai balançando ovo, que hoje já está lá pra nós, tá? É o canalzinho nosso. Vai balançando. Vai, balança. Eita. Tem um canal no YouTube, né? Sim. Como é o nome do canal? É, seu bicho e sua turma. E aqui é a turma? É. Aí, Júlia. Júlia, eu sabia. Meu sobrinho reformou. Eita. 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 Olha, olha que uma coisa. Com ovo? Com leite. Com ovo. Com ovo. Vocês três são irmãos? Nós, nós somos. Nós tem tudo cuipado. Pode ser um cucuzinho com ovo? Pode? Pode, pode. Eita. Acho que não é assim não. Não, tia. Não tem gás. Você não ouviu Jurema dizendo não? Pode ter pelo menos leitinho daquelas capas de taberrânia. De lá, Jurema. É, Zé Gaetão, né? É. Zé Gaetão. Esse é sempre o mais complicado. Olha como tá bonito. É porque ele é corajoso. É, rapaz. Agora a coisa dele tá meio que isso. Pode levar aqui, não. Pode cozinhar. Não come com a boca é melhor. Tá bom mesmo. Tá bom mesmo? Não é bom? Não é bom? É minha receita é a melhor da região. Isso aqui. Mas agora é só pra quando eu sou doido. Ai, como, meu filho? Eu também. Eu também. Ah, rapaz. Nunca cê comer um cocui tão gostoso. Isso é bom mesmo. Não é bom não? É, rapaz. Com mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vai. Deixa eu ver se ela vai gostar. Esse óculos tá com pinheiro. Vai, Jurema. Ah, minha irmã. 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 O que foi, Jurema? Maria desse de ser reino. O que foi? Nada não. Uma comida boa dessa cê tá reclamando, rapaz. Não, Kekê. Oh, ainda... Ah, tão falando de ceboseira. Mais nada. Tô passando um monte. Meu Deus, meu irmão. Poxa, acho que eu vou ir embora, rapaz. Eu vou passar mais tempo na casa de dia, né? Maria, moleque. Eu já vou por quê, amor? Poxa, a senhora tá fazendo coisa ruim para nós, amor. Comida boa dessa? Poxa, rapaz, amor. A gente tá com a comida ruim, Sabeu. Ô, sai. Eu tô indo embora. Eu vou embora. Chegaram agora, amor. Ai, eu tava aqui. É assim. Chegaram agora. Tenha calma, amor. Eu vou me embora, mas eu vou levar um gírio num texto. Pelo menos para tirar a raiva do teu parceiro, rapaz. Como que foi? Vocês chegaram agora, amor. A senhora não precisa agradecer a visita de nós, não, rapaz. Não, eu te jurei, mas... Tchau, meu sim. Vai fazer, Gaitão. Vai fazer, Gaitão. É, mas Gaitão, vem aqui, meu fi. Andra e toma um pouquinho, toma um pouquinho. Isso, Gaitão. Isso, Gaitão. Olha aí. Não, foi embora, tem que correr. Aba a boca. Aba a boca. Tá, não. Isso aqui que a gente não quer e botou só foi aqui. Não é, não. Não, tá bem. Jurema, vamos ver. É ovo. É ovo. Bora, Jurema. Não. Jurema. Eu não compito, é. Só um pouquinho, Jurema. Jurema. Como não? Só um pouquinho. Não, não. Olha o aviãozinho. Aba a boca. Jurema, eu vou ficar pensando... Olha, que desfeita. Os meninos foram embora, você cair também. Só... Todo mundo que vai embora tem que comer um pouquinho. Aperta no like aí e se inscreve no canal. Tchau. Irene, como é que faz um cuscuz para essa receita de verdade para o pessoal? Sim. Vai, Irene. Agora eu posso passar. Calma, Maria. Aperta no par. Hum. Aí, gente. Aí faz assim, ó. O que é essa? Tá dando aula de fazer cuscuz? É. Depois da massa bem, bem... Aí vai receber os convidados quando? Já estão tudo aí. O cuscuz, ó. Tá aqui. Você bota a massa. Aí bota o sal. Quanto de sal e quanto de massa? Depende da quantidade de sal. Depende da quantidade de sal. Sim, ele quer saber a quantidade de sal. É. Depende que tem jeito de... Quanto de sal bota? Depende da quantidade. É assim. Olha, ó. Presta atenção. Vai, diga. Quem tem... Pera, menino. Quem tem problema de prestar? É quem sair para prestar. O bagunçado é o outro. Calma. Sim, é só de prestar. Pronto. Bora pra... Tchau. Tchau, tchau.